E aí pessoal, tudo bem? Então hoje finalmente a gente vai bater esse papo, Filosofando Diablo, Conflito Eterno, é um vídeo que eu tô pensando pelo menos umas duas semanas, e aí tá agora eu falo, eu preciso pensar melhor isso daí, o que eu vou falar, mas quem estamos querendo enganar não é de jeito que minha cabeça funciona, e eu acho que esse é um dos vídeos que valeria muito a pena fazer um script, porque aí eu conseguiria tocar mais o coração de vocês, eu conseguiria alcançar mais gente, trazer mais gente pro canal, poderia publicar lá na página da comunidade do Diablo e trazer mais gente, mas nesses 1600 vídeos nunca teve um script que eu simplesmente lesse, e não é de jeito que a minha cabeça funciona. Aliás, não é essa a proposta do canal, aqui é terapia, e terapia não se ensaia, porque você vai falar pro terapeuta, então não faria muito sentido eu ficar ensaiando, o que dizer aqui se aqui na verdade eu venho pra me escutar falando e depois tentar entender o que eu penso. E nesse processo acho que eu estimulo o pensamento também de alguns de vocês. Esse vídeo começa com a indignação de alguns players, no sentido da Lorde Diablo, e a ideia aqui não é eu vir contar 18 coisas que você não sabe da Lorde Diablo, porque eu me especializei nisso e eu tenho muito pra te ensinar, nada disso. Internet, YouTube, já tá cheio de especialista que tem o segredo que você não sabe, que tem a festa que você tá perdendo, e aquilo que você não pode deixar de saber, isso daí vocês já sabem onde encontrar. Então, eu vou falar da Lorde Diablo com compromisso zero de saber o nome exato, a data exata, em que momento da franquia, que isso veio, nada disso. Então, respeitem essa liberdade poética que eu vou ter aqui, não só da Lorde Diablo, quanto de eventuais mitologias, seitas e religiões que eu venho mencionar, tudo bem? E esse papo, ele começa há cerca de duas semanas, mais ou menos, com alguns jogadores indignados com a Lorde, buscando determinado sentido na Lorde. E eu falo, porra, mas e aí? A Lilith morreu, mas ela vai voltar? Mas que porra é essa? Não, mas e o Diablo? Quantas vezes você já matou? E se o Diablo voltou, por que a Lilith não vai voltar? E dá pra gente especular isso, que é basicamente a Lorde, que é conteúdo pra ser gerado e consumido, e que é legal porque, afinal de contas, você precisa de uma historinha bacana pra justificar o universo onde você tá, que é um jogo de matar bicho. Basicamente, você vai ficar matando bicho, e em torno dos bichos que você mata, porque você fica muito tempo lá tentando dropar o amarelo perfeito. É interessante que você, pelo menos, tenha uma história por trás pra justificar todo esse esforço que você faz. E a pergunta é, onde que isso vai acabar? Porque, então, como que acaba? E a ideia não é que acabe. E vamos pensar no que significa esse conflito eterno. Eu lembro de um post muito engraçado, de um cara resumindo toda a Lorde do Diablo inteiro em algumas poucas linhas. E aí eu corrigi, e aí eu fiz um texto que ficou mais ou menos parecido com o dele, mas contado do meu jeito, que é basicamente... Aparece um bichão, o cara vai lá e mata o bichão e preenche uma pedra. Aí o cara taca na testa, aí fica doido, aí toma o corpo do outro lá, vem o outro bárbaro, mete uma machadada na cabeça, e preenche outra pedra. Aí vai o... E aí, ok. Aí você vai vendo a história dos Nefalem, e você vai vendo a trepadinha que a Lilith dá com o Inarius, esse multifílio que a gente é feito. E aí a gente tá num lugar que chama Santuário, mestiço de anjo com capiroto, e sem saber o que a gente faz na vida. Porque, eu não sei se você entendeu, é como se fosse a OTAN e a Rússia querendo você do lado deles. É como se fosse o PT, como se fosse o Lula e o Bolsonaro querendo você do lado deles, falando não, esse cara aí quer te fuder, você tem que ficar do meu lado aqui, esse cara tá mentindo pra você, você tem que ficar do meu lado. E aí você tem pessoas em igrejas, orando pela proteção de um cara que quer destruí-los, que quer acabar com eles. Mas assim, eu não vou deixar esses detalhes de lore pra vocês, porque tem inúmeras fontes aí pra vocês buscarem. Eu só quero que vocês pensem lá atrás, de onde começa essa mitologia. É engraçado que existe mitologia japonesa. Existe o casal de deuses, que teve vários deusizinhos, aí o último deus foi o Sol, aí a hora que o Sol nasceu, a mulher morreu, aí o cara ficou puto e baniu não sei quem, pra não sei onde. E toda a mitologia, e inclusive o Tolkien tentou criar uma pra Inglaterra, porque a Inglaterra não tinha, ela tenta justificar a nossa existência, porque afinal de contas, o que a gente é? Nós somos seres que spawnam. E a menos que você tenha uma religião verdadeira, a qual se agarrar que é o teu caso, porque as outras são falsas, a menos que você tenha a religião verdadeira contigo, você precisa de uma mitologia, ou seja, de uma religião falsa, não a tua, que justifique a existência e origem da humanidade. Então, alguns dirão que fomos feitos de algum material que não seja barro, e aí vem o sopro divino, vem o raio divino, vem alguma coisa que gera vida, e aí em algum momento essa história vai dizer por que a gente tá aqui, pra onde que a gente tá indo, e nesse processo, o caminho correto pra salvação vai ser sempre ser completamente submisso a alguém. Não estou falando da sua religião, estou falando de outras, as falsas. Essa outra religião, ela sempre vai falar, escuta, pra você fazer a coisa certa, você tem que seguir por esse caminho aqui, e esse caminho é sempre pagar imposto pra alguém, servir alguém, lutar pra alguém, morrer pra alguém, ou se privar de alguma coisa pra que o outro tenha aquilo que, que afinal de contas, te levaria pro inferno e pra destruição, ou pra um equivalente. Ou seja, do mesmo jeito que o YouTube, ele tá polulante de conteúdo tóxico, ou contra o jogo, não porque as pessoas não necessariamente estão gostando do jogo, mas porque as pessoas estão querendo consumir conteúdo tóxico pra elas chegaram no nível 80 e 100 e estão frustradas. A oferta e demanda fez com que mitologias aparecessem, pra preencher uma necessidade que as pessoas têm de saber de onde elas vieram, e nesse processo, arrebanhou um monte de gente pra segui-las e pra fazer o que elas queriam. Então aqui a gente tem um monte de mestiço falando assim, não, o santuário é isso aqui, e a gente precisa do nosso salvador, e quem vai nos salvar é Lilith, e quem vai nos salvar é Inárez, e tá todo mundo dividido nesse negócio. E aí a gente vai lá, um mês depois você já deveria saber, e a gente mata Lilith. E aí uma pessoa me pergunta assim, mas que caralho tem a ver matar uma pessoa que vai voltar? E por que que você, Fausto, tá dizendo que a Lilith não vai voltar, sendo que um monte de gente já voltou? Então, no universo de Tolkien, que é inspirado em outras mitologias, e eu não tô dizendo que o Diablo bebeu exatamente de Tolkien, mas qual é a lore? Existia um único Deus, um único ser, não é Deus, existia um único ser no universo. Como se fosse Deus, na tua religião verdadeira, ou como se fosse Ilúvatar, o Ero, que tava sozinho. E aí ele parte de um processo de falar, não, tem uma parte de mim aqui que eu não gosto. Tem uma parte dentro de mim aqui que é má. E eu acho que aí já tá o cerne desse universo que me apaixona tanto, e é por isso que eu gosto tanto do Senhor dos Anéis, é por isso que eu gosto tanto de Diablo, porque eu acho que eles falam sobre a natureza humana e não sobre deuses. É sobre mim, é sobre você, é sobre quem somos. Começa com um único ser que ele fala assim, olha, tem um pedaço de mim que não presta e eu preciso me livrar desse negócio. Então na minha historinha, eu falei assim, o ser, ele vai lá e toma um purgante e ele caga todo o mal dele. Desculpa evocar imagens nojentas na sua cabeça, mas esse mal, ele não sai um cocô único assim, ele sai em pedaços. E aí você tem três pedaços maiores e você tem quatro pedaços menores e o nome deles, não importa, o que interessa é que cada um está ligado com uma coisa que seres humanos têm inerentes nele e que determinadas religiões e mitos e seitas tentam te provar que não mas eu acho que eles estão errados. A gente não está discutindo o cristianismo. Lembrem-se do vídeo É Possível que Deus Existe e a Bíblia Esteja Errada. Não estamos falando de cristianismo aqui, a gente está falando sobre maneiras de enxergar o divino, a divindade, o plano que a gente não tem acesso, é tudo isso. Mas, inicialmente, esse mal que cai desse ser, ele vai se dividir em maus maiores. Então, quem é o diabo? Quem é o Mephisto? Quem é o Baal? Quem é o... Você tem o senhor do medo, você tem o senhor do ódio, você tem o senhor da destruição e da mentira e, e assim, cada um deles fala sobre uma coisa que você não queria que existisse em você, mas que existe. Não, em mim, não. Eu sou cristão. Você pode ser o que você quiser. Você é humano. Então, existem algumas religiões que dizem assim, você é bom. Existem até pensadores que falam assim, o homem nasce bom, o sistema corrompe. é a sociedade que é o capitalismo, é não sei quem que o corrompe. E eu acho que isso é de uma inocência destruidora. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você chegar numa seita, não estou falando da religião verdadeira. A pior coisa, o pior atraso que pode acontecer na sua vida é você chegar numa seita e o cara dizer para você assim, você só tem o bem dentro de você e tem uma criatura fora de você que é o diabo, o capiroto, o satanás, o demônio, o lúspir, não interessa o nome do Sauron, Melkor, Morgon, não interessa o nome dele. Oni, Gemma, não interessa o nome dele. A pior coisa que você pode fazer na sua vida é entrar numa seita em que o cara fala que você é 100% bom e existe um fator externo a você tentando te tentar e tentando te levar para um mau caminho e você tem que deixar esse mal afastado. Por quê? Porque você é o bem e só tem uma coisa pior do que isso é você acreditar numa imbecilidade dessa e depois passar para o nível superior da imbecilidade. Além de você ser bom, todos nós aqui somos bons porque nós somos o clubinho do bem, nós somos os escolhidos, nós somos o povo de Deus. Nós somos os superiores aos outros porque do outro lado está o mal. Então existe um perigo que gera um monte de ismos aí que é nós somos bem, o outro lado é o mal, nós somos Deus, nós somos a luz e do outro lado está a escuridão e está o ódio, mentira e destruição. Por quê? Porque aí você fica procurando o medo, o ódio, a destruição, a dor, a inveja, a luxúria, a gula, você fica procurando tudo isso no outro e você é o inocentezinho sendo influenciado por esse outro e você não percebe que esse mal está todo em você o tempo inteiro e você tem que lutar contra ele e você luta um conflito interno porque você nunca vai conseguir aniquilar completamente isso porque essa porra faz parte da sua natureza. Eu levo o jeito pra pastor, né? Se eu estivesse numa igreja assim falando desse jeito acho que ia arrebanhar um monte de dizimista. Olha que interessante. A Cambridge Analytica aprendeu que ela pode explorar o seu medo. Você tem medo do Brasil virar da Venezuela você tem medo de todo mundo sair comendo seu cu porque agora todo mundo quer ser gay você tem medo de um monte de coisas e determinadas pessoas aprenderam a explorar esse medo como mentira. E essa mentira ela gera ódio. Por que que eu escuto esses 100% destiladores de ódio como é que é aquele gordinho extrema direita que acha que o Bolsonaro é salvador não tem o gordinho que é todo chiliquento inclusive ele tem transtorno mental só que ele usa isso pra ganhar muita grana esqueci o nome dele agora vocês vão saber é um bochechudo que fica falando por que que eu vejo esse cara e eu dou risada mas um monte de gente vê esse cara e começa a seguir o cara e fazer donate e patrocinar o trabalho dele e seguir e começa a espalhar e por que que esse cara arrebanha um monte de seguidores é porque ele é o mal que tenta as pessoas não ele é o mal que conversa com o mal que existe dentro de cada um então ele verbaliza coisas que reverberam no medo que a pessoa tá sentindo do Brasil virar Venezuela fascista aniquiladora de de gays ou então pelo contrário forçadora da existência de gays sempre tem alguém que vai pegar esse seu medo e vai fazer com que ele aflore esse medo regado com mentira ele vai gerar ódio e esse ódio ele vai gerar destruição essa destruição vai virar ressentimento esse e aí o que que a gente tem a gente tem primeira guerra mundial segunda guerra mundial e você bem que isso é novo não isso tá desde o início da história da humanidade é cair matando a Bel por inveja se você acredita nisso então eu gosto de token eu gosto de diabo porque ele fala olha é um ser que ele expurgou aquilo que ele não gostava e aí vem os maus maiores e esses maus maiores eles são eternos e a luta com eles é eterna então com o que você combate o medo o ódio a destruição a ira com o que que você combate tudo isso você confunde com justiça com com os tiraios da vida aí né com valores você combate isso com valores você combate com verdade com esperança com justiça com razoabilidade e olha que engraçado por que que essas figuras elas não tem tanta força assim porque elas não necessariamente a existência da verdade do controle da ponderação do perdão as virtudes a existência das virtudes não necessariamente gera essas virtudes elas impedem a destruição elas consertam aquilo que a tua parte negativa faz então quem que é Lilith pra você entender quem que é Lilith você tem que entender quem é Mephisto e eu não vou falar assim porque eu não quero limitar o seu raciocínio eu quero que você pense que determinadas coisas que a gente vive na nossa vida elas são consequências de determinados sentimentos que fazem parte da sua natureza e que você não soube lidar o problema é que você nega isso e é por isso que eu jogo Heroes of the Storm até hoje que é pra me lembrar todos os dias o quanto eu preciso conviver com a ira com o ódio com o descontrole e que essas coisas elas podem gerar frutos muitas vezes irreversíveis para a minha vida porque Heroes of the Storm me permitiu amigos que eu vou carregar para a vida porque duraram até hoje muito provavelmente vão durar para sempre mas Heroes of the Storm também me gerou muitas consequências ruins na vida então eu posso falar aí de de Fernando de Ritz de Vitor quantas pessoas deixaram de jogar comigo o próprio Red quantas pessoas deixaram de jogar comigo porque era insalubre jogar comigo e porque os frutos do meu ódio da minha ira do meu descontrole eles eles geraram frutos então quando quando eu pergunto para você de quem que a Lilith é filho eu não quero que você entenda a lore do diabo eu quero que você entenda a sua vida eu quero que você olhe para você e veja quantos filhos do medo você tem na sua vida às vezes por medo de levar um fora você nunca se declara aí você acaba casando com uma pessoa que você não gosta aí você vira uma pessoa que despreza a mulher aí você tem filho aí você despreza o filho porque ele faz você lembrar que ele parece com a sua mulher e não com a pessoa que você amou aí você vira um pai ausente aí você você está vendo que determinadas coisas você sentiu raiva a raiva fez você dar um tapa no cara do outro aí o cara foi lá e riscou o seu carro aí você foi lá e mandou o pai dele embora porque o pai dele era teu funcionário aí isso destruiu a vida financeira da família gerou uma sobrinha ressentida essa sobrinha uma vez formada médica depois de muito esforço ela vai fazer o tratamento da sua esposa eu estou puxando eu não estou contando a história real de ninguém aqui eu estou inventando mas assim eu preciso de alguém aqui que fale inglês você tem o currículo perfeito mas eu preciso que tenha inglês fluente porra o meu inglês é fluente pra caralho mentir fui contratado numa posição em que eu precisava saber falar inglês fui numa reunião e não queria ter que admitir que eu não estava entendendo porra nenhuma os caras perguntaram um negócio pra mim e eu falei beleza permiti a assinatura de um contrato que prejudicou a vida de 80 pessoas uma dessas pessoas prejudicadas estava com o filho no hospital e por falta de recurso porque ele foi mandado embora e o filho morreu eu quero que você pense que existem maus maiores que geram frutos e esses frutos você carrega a consequência deles pra vida e aí às vezes você consegue refazer todo esse caminho e chegar e pedir perdão pra pessoa e falar cara por causa de uma mentira gerou uma revolta por causa dessa revolta gerou uma dor essa dor causou isso é por isso que a sua vida hoje é uma bosta eu estou aqui pra tentar te compensar dizer que eu sinto muito eu quero seu perdão aí você consegue o perdão da pessoa e a pessoa fala tá bom aí você você rompe esse ciclo de ódio de mentira e de destruição aí você é colocado numa situação sob pressão de novo aí você faz semente outra vez aí você começa a porra toda de novo na sua vida que merda aí você fala assim cara eu aprendi a lição eu não vou mentir nunca mais é como você é imbecil cara você tá querendo ser bom e você não vai ser bom é por isso que eu jogo hotes todo dia todo dia não agora é uma vez por mês depois que lançou o diabo uma vez por semana e aí eu jogo e falo tá bom eu joguei 5 minutos eu lembrei porque eu continuo jogando isso eu continuo jogando isso porque eu quero me lembrar todos os dias que eu não tenho controle sobre quem eu me torno quando eu jogo essa merda mas eu quero continuar jogando essa merda pro resto da minha vida porque pelo menos eu tô num ambiente controlado pelo menos eu tô xingando os caras dentro de um mob onde todo mundo já se xinga pelo menos eu não tô fazendo isso com o meu vizinho pelo menos eu não tô fazendo isso com a minha cunhada pelo menos eu não tô fazendo isso num lugar onde eu vou gerar reflexos e retornos espelhamentos e desdobramentos pro resto da minha vida pra me afetar então assim eu passo tanta raiva e eu xingo tanto no hotes que quando eu tenho que lidar com um 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 cara fazendo barbeiragem no trânsito e me lascando e fazendo eu desviar pra não bater nele eu olho e falo eu passo a raiva pior no hotes quantas brigas de trânsito e assim ira sempre foi um problema eu não sei o que vocês escolheram que papelzinho que plaquinha vocês escolheram pra queimar no ato 1 no começo do ato 1 quando você chega em que é o bachade o que vocês escolheram ali? o que vocês queimaram? o orgulho? não cara, meu problema é raiva o meu problema é raiva é ira é aquilo que eu quero queimar é aquilo que eu quero destruir em mim eu consigo fazer isso? não então adianta eu chegar e falar assim Red me desculpa, cara vamos jogar hotes eu prometo que eu não vou xingar eu prometo que eu não vou ficar bravo adianta eu fazer isso? é claro que não adianta por quê? porque eu não posso me iludir e achar que eu sou o bem e que o mal tá no outro o mal está em mim a raiva o descontrole o ódio o medo está em mim e é isso que faz com que eu tenha determinados comportamentos e esse comportamento pode levar a esposa de um amigo meu a falar cara, eu não quero que você jogue mais com ele porque te faz mal você dorme tremendo quando você joga com ele e o que que é isso? isso é fruto da minha natureza não é fruto do mal eu não posso simplesmente falar não, mas isso daí foi culpa de satanás é porque eu tava endemoniado naquela hora que eu fiz isso ah, vai tomar no cu assuma a responsabilidade das merda que você faz cresce, cara você vai colocar a culpa no capiroto que entrou no seu corpo e foi por isso que você traiu o seu amor cria vergonha nessa sua cara foi você que fez isso desculpa me cedi eu encarnei o pastor aqui era pra eu estar arrecadando o dismo então quando você me pergunta se a Lilith vai voltar eu acho que a Lilith ela é a filha de de uma parte de uma natureza de um ser único e isso tudo pode estar acontecendo todo esse conflito eterno aquilo pode estar acontecendo dentro de uma única pessoa e falando olha é porque Mephisto fez merda essa merda gerou frutos e aí eu tenho espelhamentos e isso está implicando no sofrimento e na vida de um monte de gente gente que eu nem conheço você pensa que um 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 arrombado CEO das americanas ele conhece a vida de todas as pessoas afetadas por quem tem uma empresa que fornece pra rede não travou não eu dou essas paradas porque eu acho que é realmente necessário você pensa que um cara que é um dos 3G da da americanas você pensa que esse cara ele sabe como ele conhece todas as vidas que foram impactadas pela merda que ele fez porque ele não estava contente com 30 bilhões ele queria 32 bilhões aí chega uma galera e fala assim tem que matar bilionário olha quanta gente burra o problema não é matar bilionário o problema são esses caras é porque eles não estão sendo punidos não pode sair generalizando todo mundo ah bilionário não tem que desistir porque se você pegar todo esse dinheiro você o problema não é falta de dinheiro o problema é falta de demanda recompensadora e não é como se você pudesse dar todo esse dinheiro pra todo mundo e todo mundo sair comprando a iPhone e 40 a 90 amanhã não vai acontecer isso não tem recurso pra todo mundo viver igual a americana vivia 15 anos atrás tem como me perdi ou seja uma pessoa que fala assim eu tenho 30 bilhões isso tá pouco eu quero 32 pra conseguir esses 2 bilhões ela pode fraudar uma empresa que pode gerar um rombo impagável esse rombo leva uma recuperação judicial e aí você que ficou com a sua empresa fazendo todo mundo da sua família toda a sua vizinhança todo mundo na sua cidade trabalhar pra vender chocolate pra esses arrombados esse cara fala assim olha eu te devo um milhão e só tenho 200 mil pra te pagar se você quiser se quer quer se não quer tem quem queira e eu vou ficar te devendo pra sempre aí você fala mas como que eu vou aceitar só 200 mil porque eu tenho um milhão pra receber mas eu tenho 800 mil pra pagar 200 mil era o meu lucro era a minha casa eu preciso de no mínimo 800 mil pra empatar aí o 3G vira pra você e fala assim você quer quer se não quer tem quem queira aí você pega 200 mil paga um quarto de todo mundo que você deve e aquele teu fornecedor que tinha 5 mil pra receber recebe só 1.250 aí ele não consegue pagar aluguel despejado aí a esposa fica doente aí o filho começa a traficar droga pra conseguir colocar comida em casa aí ele vai preso aí a mãe se mata aí o cara enlouquece você pensa que os caras lá em cima eles estão preocupados com o que está acontecendo então existe uma parte do Mephisto que está cagando pro que a Lilith está fazendo inclusive ele quer que ela morra e existe uma parte de você que sob pressão xinga um cara e é só mais um já 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 que você xingou você não se coloca no lugar do cara e você não sabe quem ele é e você não sabe que efeito aquele palavrão que ele está lendo no chat está fazendo sobre ele sobre a autoimagem dele em que tipo de pessoa ele vai se desenvolver então eu posso ter feito mal pra pessoas e eu não tenho a dimensão do quão mal eu fiz pras pessoas e o que eu vou fazer a respeito disso então não dá pra gente sair resgatando todo mundo mas dá pra gente tentar melhorar só que isso é um conflito eterno ele não acaba então hoje você não mente hoje você não sente medo hoje o teu medo não te leva à ira hoje o teu ódio da ira que veio do medo não te leva à destruição mas amanhã se você não observar isso pode acontecer e basta um uma única escorregada e aí você inicia um ciclo que vai tendo frutos e repercussões e reflexos e isso daí vai embora então a próxima temporada de Diablo precisa ser a Lilith? não, pode ser a Filha do Diablo por exemplo então eu estou eu estou puxando aqui determinados elementos que conversam muito com a especulação que a gente tinha cabe uma classe angelical aqui porque não se você é mestiço do 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 anjinho com a caperota se você é filho de Inarius iludido anjo com Lilith o que que te impede de você manifestar não elementos sombrios de morte como o o necromancer ele não evoca demônios ele evoca simplesmente mortos e eu vejo uma certa neutralidade nessa morte mas você pode ter summons angelicais por exemplo porque 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 aqui é um misto de o que exatamente eles estão combatendo no que Inarius tem o que que Inarius tem de diferente da Lilith então eu vejo espaço para mobs anjos sem problema nenhum de acordo com não vai acontecer por uma questão mercadológica mas se isso aqui caberia na lore com certeza caberia na lore o jogo está dizendo que eu estou inativo há tanto tempo mas há tanto tempo que eu não mereço nem estar no servidor o que faz eu pensar que esse vídeo está muito mais comprido do que ele deveria ter sido mas isso é normal toda vez que eu penso em fazer um short é isso que acontece conseguiram entender o meu ponto aqui vocês acham que eu estou brisando viajando o que vocês têm a dizer a respeito depois que eu eu olho para o Brasil hoje e o que que eu vejo vejo o bolsonarista olhando para o petista assistindo o anjo e vendo o demônio no outro aí eu vejo o petista aqui e ele acha que ele é o anjo e que o demônio está no outro e aí todo dia eu tento fazer uma autocrítica e falar onde é que eu estou sendo arrombado onde é que eu posso melhorar e quais são as minhas coisas boas que eu posso exponenciar para pelo menos ecoar com o bem que tem no outro para a gente extrair uma coisa melhor para o mundo real porque é do encontro de ideias que nascem as ações e ações positivas geram frutos positivos então se por um lado eu posso ter causado muito mal para quem teve o azar de jogar móvel comigo por outro lado eu posso ter feito muito bem para quem teve para quem eu tive a sorte de trabalhar junto por exemplo e aí uma palavra um incentivo uma perspectiva mais positiva pode levar a um comportamento positivo que tem resultados positivos e aí a pessoa consegue uma promoção ela consegue a promoção sabendo que dinheiro não é tudo na vida e que essa promoção não pode vir a qualquer custo aí ela começa a semear o bem com as pessoas que estão em torno aí todo mundo quer o bem dela e todo mundo engrandece e agrega e e e se edifica junto aí porque o cara se edificou ele se tornou um chefe melhor ele foi promovido e bem quisto pela equipe ele conseguiu grandes resultados aí ele teve uma participação nos lucros aí ele conseguiu colocar a filha numa boa faculdade particular essa filha se formou e hoje ela teve não só uma formação acadêmica muito boa mas ela teve os valores absorvidos do pai que foram construídos por ele mesmo mas numa conversa da qual eu tive o privilégio de participar três anos atrás e agora filha promovida tá querendo fazer aula comigo porque meu Deus meu pai aprendeu com você e eu também quero olha que maravilha existem ecos do mal que duram pra sempre a nossa vida se você não quebrar o segredo do ódio mas a sua vida pode ser um um acumulado de ecos do bem né pode ser o Alexandre que trouxe a Márcia que trouxe a Adriana que e o Alexandre que de novo depois trouxe a Taylor e as pessoas elas vão me trazendo cada vez mais pessoas boas e eu vou tendo o privilégio de trabalhar com cada vez mais pessoas que me permitem geração de ecos do bem porque esse bem também está em mim se eu falar assim meu coração é só ódio mentira, dor, destruição e ganância e desespero se eu achar que eu sou só isso eu também estou me enganando eu estou vendo o copo só meio vazio eu também sou amor também sou compaixão também sou interesse genuíno na forma única que a pessoa tem de enxergar o mundo dela eu também sou uma pessoa tentando tirar a nuvem de dor e de ressentimento e de mágoa para fazer com que a pessoa tenha uma perspectiva mais limpa em relação ao amor a fraternidade a bondade que todo mundo tem dentro de si eu estou tentando mostrar para essa pessoa olha explora isso daqui porque tem muito ouro para ser descoberto tem muita pedra para ser lapidada e aí pega essa pedra que você encontra dentro de você e tenta fazer refletir no outro também porque aí essa pessoa vai querer se aproximar de você não porque você xinga no moba mas porque você porque você mostra para ela contando como você lida com a sua filha que ela também tem esse mesmo amor dentro dela que ela não está conseguindo manifestar por causa de um trauma de infância então enquanto você acha que o mal não é teu você não vai pensar em combatê-lo se você pensar que o diabo ele pode voltar na próxima temporada você não vai querer matá-lo nele mas não matá-lo neste diabo 3 pode fazer com que no 4 ele esteja muito pior causando muito mais dano e muito mais sofrimento então é um conflito eterno porque todos os dias você vai tentar combater as coisas que te levam para baixo e buscando as coisas que te edificam que te enaltecem acho que isso contradiz completamente o maniqueísmo em cima da qual grande parte das maiores religiões estão calcadas porque você não pode ser só bem você não pode ser só mal você tem todo dia que que falar olha o purgante ele serve para hoje só amanhã você vai ter que cagar de novo desculpa terminar isso é uma coisa nojenta mas foi o melhor que eu consegui pensar para encerrar improvisar isso espero que seja útil um grande abraço para vocês mais Obrigado.